Vala pessoal, tudo bom com vocês aqui? É da Gameblogs E no vídeo de hoje eu estou aqui Em um jogo de Ai, de Meu Deus De Tower of Pet É, isso, Tower of Pet E gente Eu sou um jacaré Tem cavalo aqui, gente Tem cavalo, cavalo Não é fácil essa fase Até pro jacaré eu E gente, no próximo Partido que vai ser agora Eu vou ser um cavalo Como é que eu vou? Gente, Helo Espera Isso Ai, meu Deus Agora Eu vou ser um cavalo Pronto Ai, gente Eu sou uma grilina Eu sou, gente Eu sou lina Gente, não é Não sei o que eu faço Ah, quando você é cavalo Você não anda como cavalo? Peraí, deixa eu reiniciar Não vou ser um cavalo Deixa eu ser um cavalo Acho que eu com o cavalo Não paga Como que o cavalo Como que o cavalo Eu sou lisa Mano Mano Eu não sei o que eu tô Cavalo Você está passada comigo, né? Cavalo Cavalo Não, cavalo Cavalo Gente, eu não Vou ser um cavalo Vou ser um crocodilo De novo Aí, ó Agora tem Que cavalo O cavalo O cavalo O cavalo O cavalo O cavalo buga, gente E, tipo Sei lá O que eu faço Aí Ai, que brilhosa, gente Eu sou modelo E a minha negação Eu sou modelo Jacaré E todo mundo gosta Do meu vídeo Tem que ficar com mim Ela olhou pra mim Eu sou um jacaré Gente, hello Eu sou viva Tô viva, gente Não Agora vai ser uma tri Uma negona Uma peitinha Ai, meu povo Só tá tudo mais rindo Eu vou ver ele Uma vez Desse jogo também Porque eu tô começando Agora jogar, gente Daí vocês sabem Como eu sou noob Gente Ou esses dias Gente, é sério Eu não tô acreditando Que eu sou assim Ou, então, né Ou, né Só o homem, gente Eu tava jogando Tower, gente Daí, pessoal Sabe o que aconteceu? Pessoal, gente Então, eu não conseguia Passar da primeira fase Do Tower E o tanto Que eu era pro Vocês sabem Eu era muito pro O louco só tem 3 fases Mamãe, só tem 3 fases Espera, eu tenho que ativar? Wins Como que faz Pra ativar o tempo, gente? Jeb, eu vou assim Agora Eu vou ser um jacaré branco Pronto Eu amo ser um jacaré Depois eu vou ser um cachorro verde Ai, gente Eu não sei Olha O que eu faço? Tá bom Desculpa, senhores Então, pessoal Bora lá Tentar passar Aqui, gente Tower of Pets É muito chato Muito chato Eu aqui É muito chato Porque é o do passo Da primeira fase, né? Tudo bom Agora Vamos tentar Gente, vocês estão com saudade Dos 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 vídeos longos? Escreva aí nos comentários Ou de qualquer outro vídeo Que eu tô vendo agora Tá, gente? Se alguém comentou ou não E muito obrigada Pelos 2 mil e tantos inscritos Gente Eu nem sei Como eu chegaria Aí Nesse ponto Sem vocês Entendem? Então É isso que eu fico muito, né? Eu fico muito E, gente Então Vamos para o outro jogo Porque Eu vou jogar dois jogos hoje E, gente Eu não sei O que eu vou jogar, gente É muita coisa aqui E, tipo Eu não sei O que eu jogo Então Eu vou escolher aqui E eu já volto Gente O outro jogo Vai ser Daycare Story Né? Daycare Dois Story, gente Eu já joguei o um Era bem legal Agora eu quero muito Ver o dois Que eu ainda não joguei É Então, bora lá A gente é criança Não tem como escolher Se você é pai Ou criança Qual o cenário é bem bonito, gente? Ah, não Agora vamos esperar, gente Quando a gente estiver lá Eu já volto E, gente Já estou indo para lá Porque todo mundo entrou Não todo mundo Só entrou sete pessoas Então, povo Eu acho que bugou Então vou entrar em outro Não acredito Só porque coisei Bugou Desbugou Oi, meu nome é Sarah Eu estou muito feliz Para todos Bem-vindo a nova creche Vamos à casa Vamos à cabeça Cabeça? Oxi Ai, meu Deus Tá, para dentro Está frio Ai, para que me teleportar? Bem-vindos Dentro Sinta-se livre Para explorar Vamos ver Uuuh Uau Tem até cidade, gente Tá, vamos 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 ver Ui, a tiboninha Amei Ah, não, gente Eu já joguei sim Eu já joguei sim É, já joguei sim Eu acho Pera Não, não é Pera Não, é sim É Não, não é não Pera Gente, eu estou confusa Treino bem ali Dos meninos Dos meninos Tudo bom, galera Vamos entrar aqui Lú 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 Mas tudo bem Vamos ver Aqui um escorregador Toybox Caixa de brinquedos Aqui, gente O Lucas Luca É, Luca Luca Gente Se vocês quiserem Gravar comigo Alguns jogos Sei lá Me adicionam Pelo amor de Deus Quem gostaria de jogar No jogo de futebol Eu, Sarah Eu Estou brincando Não quero não Eu sou péssima No futebol Até no jogo Gente Eu faço Eu faço sim Ok Vamos atribuir Algumas Algumas equipes Gente Eu vou no vermelho Ai, só eu ia Conjunto Conjunto? Só de duas pessoas De lá Três Deixa eu ir Mas que corno Gente Eu sou péssima No futebol Pelo menos Ai, gente Eu sou péssima Ai, gente Eu sou péssima 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 Galera Galera, peguei pizza Galera, peguei pizza Galera, peguei pizza Pizza Não, não, não Ui, que animação bonitinha Que som é esse? Eu, tipo Eu, tipo Ele está vindo da televisão Na TV Na TV Gente, onde fica a TV? Ah, aqui Cabeça para a televisão Na sala de estar Ui Ah, carinha Breaking news Fala sério News 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 Ontem Uma creche foi atacada por um grande monstro Foi creche O relatório disse que as crianças conseguiram escapar No entanto O monstro ainda está assolto Ah, fala sério Não me diga Cuidado Pois o monstro É seguida por seus fiéis servos Se você ver o monstro Avise Não De denunciá-lo A polícia imediatamente Mantenha todas as portas Hum E vidros fechados Para manter Ui Ah, não Ah, não O poder de desligar Eu não quero ir, não É o monstro Não, não Gente Deixa eu ficar com o monstro Vamos morrer O outro Vamos morrer Eu quero morrer Calma Não há Nada para se preocupar Vou voltar a ligar A alimentação A alimenta Voltar a ligar A alimentação Alimentação Não vai comer É E tudo ficará normal Vamos 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 Seguir Hum Alguém ouviu isso? Eu ouvi Ei, quase morri Ah, ah Ah, ah Ei Ah O que é que está do lado de fora? Aquele bicho feio Galera Oh my god Oh my god Seu monstro Pera A babá sumiu Bem na hora Ufa Ele desapareceu Deve estar aqui na nossa casa Oh besta Gente, o que é isso? Que bicho feio Eu preciso para o levador 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 E agora? O Lucas Tá com pouquinha vida Gente Gente, fica aqui em cima Fica aqui em cima Gente, cuidado Cuidado Para não se assustar No meio do vídeo Também, né? Ufa Tá Juju Não, Juju Corre, Juju Corre, Juju Gente A babá desapareceu Bem da hora A alimentação A alimentação Como assim alimentação, minha querida? Sarah Gente, eu acho que ela é um monstro Porque ela desapareceu Quando o monstro apareceu, gente Atacado? Aham, atacado Sim Por quê? Monstro viada Monstro Cusulinha Monstro Monstro E é Um monstro Veja, Juju Olha o tanto de vida que ela tá Ah, o monstro da notícia veio e estava tentando nos matar É Haha Vocês Crianças Tenham alguma imaginação? Ah, imaginação é Você desapareceu Você que é Você que é, gente Ah, eu já vi da Juju Mine Girl Ela que era a A monstra Sim Eu vejo Mine Girl Galera Uh, minha querida Puta, minha querida Tchau Todos precisam De ir Precisam De ir De Precisam De ir Dormir Vá pro seu quarto Dormir Gente Gente Onde é meu quarto Pão Eu não sei Onde é meu quarto Bando Onde é que é meu quarto Pão Gente Alguém dorme aqui comigo No mesmo quarto Aqui Eu não vou seguir Especial Onde é meu quarto Ai, gente Cadê o quarto Eu não sei Mas cadê o seis Gente Gente Vou pegar um Tem que dormir Eita Mano O que que você Tá fazendo Bicho O bicho Tá fazendo Alguma coisa Mano Ele tá Arrumando Arrumando Rui Bom dia A todos Vindo do andar de baixo Era do café da manhã Pequeno almoço Ir para baixo Para o refeitório Para o café da manhã Uh, tem um peixe Ai, tá Tô travando, gente Tô travando Para de travar Isso Agora parou Tá Eu sei De onde eu tô Botando 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 Coisa Botando 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 Sinto o cheiro De pânquer Que delícia Delícia Mano Eu vou falar no chat Vou ficar conversando Com as meninas O que é isso? Jota Que animação legal, gente Olha Eu tenho acabado de comer Esse anime que podemos jogar agora Jogar o que, querida? Onde é que? Ops 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 Tempo de jogo Jogar o que eu faço Zogar o que eu faço Zogar o que eu faço Ops 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 Pega Oh, só é trinitão. Trêsentos robôs. Trezentos robôs. Tá, aqui, 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 fogo, pega fogo. Pega fogo. Trombo, trombo, já veio. Galera, precisamos falar sobre o monstro. Galera, cadê a galera? Só tem nós. As coisas anteriores. Ah, gente, eu vou ter que ficar por aqui. O vídeo é muito longo. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham deixado o seu like, se inscrevam no canal, ativar o sininho. Até o próximo vídeo e tchau!